Intervalo agora com os destaques da coluna Pente Fido com o Rodrigo Finardi, ele que é fã da Ana Maria Braga. Boa tarde, Finardi. Boa tarde. Finardi está me contando aqui, fã da Ana Maria Braga, mas vamos falar de outros assuntos, vamos falar do destaque da coluna. Ficou bonita essa foto que eu tirei, hein, Finardi? O turismo precisa ser visto com outros olhos para impulsionar a economia. Pois é, né? Ontem esteve aqui o secretário estadual do turismo, até uma matéria de capa. Hoje, o Salos acompanhou o evento dessa formação de uma cooperativa do turismo, onde tu vai pegar todas as cadeias envolvidas, são 600 CNPJs envolvidos. E a gente acabou falando, assim, foi uma conversa até mais com o previsto, né? Ficou aqui, acho, quase 40 minutos, onde tentando ver qual é a saída do turismo. É o governo, é o empreendedor. E ele deu várias dicas que as coisas têm que andar junto. Não vai vir o asfalto, porque vai vir o empreendimento. Ele tem que ter empreendedor, porque daí tem que ajudar o vizinho. É interessante a maneira como deu, como é que se desenvolve o turismo. E nós falamos que a nossa região tem vários tipos de turismo. Turismo de negócios, turismo religioso, turismo das águas, turismo das flores. Olha, nós temos várias maneiras de impulsionar a nossa região. Eu falo algumas coisas aqui, mas eu quero que assistam a entrevista na próxima sexta-feira, às 20h, na TV Bom Dia, né? Bom, vamos seguindo aqui, vamos falar, porque em tribuna, vereador explica evento com muitas pessoas. Nós estivemos na sexta-feira, lá na Câmara de Vereadores, eu e você. Tinha um staff do governador que estava aqui, presidente da EGR, tinha mais alguns membros da Casa Civil, não veio o titular que era para ter vindo. E no início aquilo parecia dia normal de tanta gente dentro da Câmara, se abraçando, tudo ficou uma coisa... Inclusive, até eu resolvi pegar e eu saí de lá. Depois eu mandei uma mensagem para o Wallace Soares, um dos organizadores do evento, um vereador. E, realmente, depois diminuiu o número de pessoas, porque eram dois eventos e vieram tudo no mesmo horário. Aí ficou cheio. Mas, depois, os assessores saíram, pediam algumas pessoas retirarem e ficou até tranquilo o negócio. Mas, no início, foi meio tenso ali, né, cara? Daí, foi para a tribuna, ele explicou essas questões. Por quê? Pediu desculpa, tudo. Então, só fiz um registro, porque, realmente, nós, com todas as nossas praças lacradas e dentro da Câmara, otada, é um contrassenso, né? Bom, depois de uma chamada do PSDB, será que a chama do MDB pode queimar as asas do futuro tucano? Essa é boa, hein? Por quê? Tucano, que é mais para peixe, esse aí? É que é o seguinte, que é o futuro tucano, né? O Bagres Arpines. Nessa foto, vê o governador Eduardo Leite, o deputado estadual Matheus Vesp, dos tucanos, o Jackson Arpines, sem partido, e o vereador Wallace Soares, do PSDB. Todos tucanos aqui, né? É, três tucanos e um bagre. Mas vamos ver o que aconteceu. Aí, o que aconteceu? Os formulários tinham uma agenda sobre questões da saúde, e o Jackson, que no dia 2 de agosto assume, 4, 2 e 4 de agosto, assume a direção executiva do Santa Teresina, no lugar do Iaúbe, ele teve que passar pela Câmara a aprovação, ele teve alguns questionamentos salariais. Aí o Eduardo Leite, ele queria que o Eduardo Leite faça um convite para ele. E o Eduardo Leite convidou ele para ingressar no partido, para concorrer à deputada feira do ano que vem. O que ele disse? Não. Não, eu tenho um desafio muito grande com a saúde da região, coisa e tal, que ela, no mais estilo Arpines impossível, né, de ficar em cima do muro, porque quem vai para a Alemanha visitar lá os restos do que sobrou do muro de Berlim, tu olha para cima e só vê o Jackson lá, ele está lá em cima, ele nunca desceu. O muro caiu, ele ficou em cima. Então, ele disse assim, mas o Eduardo Leite desejou sucesso para ele, mas que ele pensa que ele vai esperar um sim dele, mas ficou nessa. Para mim, eu tive a impressão que ele está aguardando agora um convite do Fernando Henrique Cardoso, para quem sabe ingressar no PSDB. Muito ensaboado esse bairro. Mais do que o governador, hein? Vamos seguindo. Bom, agora vamos falar desses outros números aqui, os números para aquecer a construção civil. Ontem, eu trouxe os dados, nós comentamos aqui, sobre os números da liberação de metros quadrados de projetos da prefeitura. A construção civil mexe com a economia, com o comércio que trabalha com produtos, cimento, areia, ferro, acabamentos, mexe com tudo, né? A construção civil também, tu mexe uma boa cadeia da parte do comércio que envolve essa coisa. Tu movimenta arquiteto, tu movimenta engenheiro, tu movimenta... Então, com esse aumento de 135% que deu, com os dados que eu trouxe, eu fui repercutir com o secretário de obras, o Mário Ross, para ver o que isso representa na prática. Ele disse que, dentro do ano passado, não gosto de fazer comparação, mas o ano passado era um momento da pandemia, era diferente, então essa metragem é boa, mas, por um lado, tem que entender, nós estávamos num momento de exceção no ano passado. E ele disse que, relativamente, a vida vai voltando ao normal e o governo precisa dar respostas rápidas para a sociedade. Por isso que eles estão fazendo essa força de tarefa bem forte interna, os projetos não ficarem parados. Dá para voltar, tu chama o arquiteto, o engenheiro, tu muda, vai e volta, essas coisas tudo. Ele acha que esse é o momento para, quando realmente acabar, que voltou tudo normal, 100% a vida, ele sempre esteja a pleno vapor em vários segmentos. E um deles é a construção civil. Olha, a legislativa está sendo questionada e criticada. É, esse questionamento foi feito por um vereador na tribuna, o vereador Claudio Mirderaújo. Tem um dia que eu escrevi, assim, que tem gente com 30 votos assumindo, ele disse que isso está sendo um motivo de chacota, a Câmara dos Vereadores, tem vários questionamentos fora, porque eles não têm 19, 17 vereadores, tem 30. Todo mundo assume. Ele não é contra as pessoas que assumem. Mas tem que ter, segundo ele, todos têm que ter responsabilidade com o dinheiro público. Isso são mais gastos para o Legislativo, que é dinheiro público, e nesse momento, você tem que ter outras coisas. Então, ele fez duras críticas ao sistema de rodízio. O vereador titular, ele segue recebendo salário e esse que assume aí o lugar dele, recebe alguma coisa? Ele deve entender que é isso. Se for saúde, ele recebe. Se for afastamento pessoal, não, né? Muito bem. Recursos para Campinas do Sul. O deputado federal, Márcio Biogra, do MDB, encaminhou, olha que, para nós, às vezes, não vem, cara, uma emenda de 250 mil. Isso para atenção básica na saúde. Ele diz que todo mundo precisa de dinheiro para o aumento de saúde, então ele está encaminhando várias emendas desses valores para vários municípios de saúde. Ajuda bastante os pequenos municípios aí. Mas, lógico, às vezes, o cara tem um orçamento extremamente apertado, isso dá uma garantia para eles as emendas. Mas, ao mesmo tempo, é num período onde, por mais que ajude, a gente sabe que é um amarrar, pensando nas eleições do ano que vem, né? Que todo ano fosse ano de eleição, né? Daí as coisas seriam... É o que eu digo assim, tem muito dinheiro vindo daqueles deputados, que tu tem lá 64 milhões por mandato de emendas, saúde, umas impositivas, mais emenda de bancada, mas quem votou com o governo ganhou um extra. Do federal. Então, tem muito deputado que nunca mandaram recurso para cá e está vindo uns valores melhores para a nossa região. Que bom, que bom. Mas eu preferia que, em vez de ser assim, que não seja uma maneira de amarrar as pessoas politicamente, os caras não fazem o que diz a lei. Por que a gente não teria um... Porque grande parte dos recursos, dos impostos, vai para o governo federal. Eles não fazem nada, eles só recebem o dinheiro e fazem as coisas. E devolvem, em doses pingadas. Por que não fica mais já na origem? No município. Por que não fica metade dos recursos para os municípios? Não precisaria de emendas. Aí tu começa a deixar mais sério o sistema. Porque emenda nada é, mas é uma compra de voto legalizada. Na minha leitura. Quem está lá se beneficia aí. Não vou questionar as pessoas que vão que mandam. Mas é. Como é que uma pessoa que está fora, que não tem esse poder das emendas... Por isso que é difícil a renovação dentro do Congresso. Quem está lá tem muita regalia. E o cara que quer entrar é por si só, né? Então, imagina, isso dificulta. Eu acho que até para a democracia é prejudicial.